E a partir deste ano, os bancos terão que detalhar as informações sobre o cheque especial. Só em dezembro, os brasileiros usaram mais de 24 bilhões de reais no cheque especial. Início do ano, o que não falta é conta para pagar. Material escolar, IPVA, IPTU. E aí não tem jeito. Muita gente gasta mais do que tem na conta. Quando o dinheiro acaba, antes do mês, não tem jeito. O cheque especial vira opção. Afinal, é uma linha de crédito acessível que fica disponível pelo banco. O problema é que entre juros, outras contas e a correria do dia a dia, muita gente entra no cheque especial e acaba que nem sabe como e quanto vai pagar por ele no final do mês. Para deixar essa cobrança mais transparente, o Banco Central publicou uma circular que orienta que todos os bancos e instituições financeiras devem informar no extrato dados como quanto o correntista está devendo, quanto do cheque especial está sendo usado por dia, qual o valor em reais dos juros que serão cobrados e qual a taxa cobrada. Com esse demonstrativo, ele vai poder ver quanto que está sendo acumulado de juros para descarregar no dia que está no contrato, que seja dia 10 ou no fim do mês. Mas ele já vai saber de quanto que é esses juros. A nova norma passa a ser obrigatória a partir do mês de junho para os bancos que cobrarem tarifa pela disponibilização do cheque especial. Para os que não estiverem fazendo esta cobrança, a norma passa a valer em novembro. Para quem, vez ou outra, recorre ao cheque especial, uma forma mais clara de entender o que está pagando. Ah, 0,15 ao mês ou ao ano, ninguém vai entender. A maioria das pessoas não entendem, né? E se alguém, o banco mesmo, falar assim, não, é 15 reais ao mês, sabe? Fica bem mais claro. Quando você vê a cor do dinheiro que você está pagando, você dá mais importância para controlar os seus gastos. Fica bem mais claro.